Fala rapaziada, como é que vocês estão? Começando mais um videozão para o canal aí. Galera, hoje o vídeo vai ser reagindo a minha próxima moto do canal 4 Cilindros na Estrada. Comentem aí nos comentários aí o que vocês acham, qual a moto ideal para mim aí como próxima moto. Beleza? Eu vou gravar a tela do meu celular e vou conversando com vocês. Tamo junto, é nóis, fui! Fala rapaziada, então vamos lá. Reagindo a minha próxima moto do canal 4 Cilindros na Estrada. Galera, eu sou apaixonado com a Fireblade 1000 HRC, no caso é essa aqui. Olha que moto linda, acho ela muito doida. Olha só. Ela é braba demais, hein? Essa aqui eu já não curto tanto, é bonita também, mas em comparação com essa aqui, olha isso. Você tá doido? Uma até louca demais. Tipo assim, eu não sei se eu deixaria a roda dourada não, mas tá braba, hein? Tá doido? Top demais. Essa aqui também é louca, hein? Igual do meu amigo Emerson aí que pegou esses dias. Também teriam, viu? Como próxima moto. Acho muito linda também, a HRC. Vamos ver mais aqui. Olha que top que é essa aqui, galera. Olha, que linda. Ela é curtinha essa moto, ela é muito doida, viu? Beleza. Então essa aqui eu já mostrei pra vocês. Rap sol, galera, eu acho doida, mas eu não consigo gostar dessas cores laranja. Principalmente das rodas. Claro, né? Tem gosto pra tudo, né? Mas eu não consigo achar bonita essa roda laranja. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a motoca dos meus sonhos. Claro que essa aqui é o sonho de todo mundo, né, galera? Mas essa aí, bem puxado o preço dela. Essa aí é a série EMB 2021. R$ 145 mil. Vai demorar, hein? Mas aqui... Meu sonho é essa aqui, galera. Olha que moto maravilhosa, velho. Você tá doido? Tem boca não, senhor. O trem é doido demais, velho. Olha aí. Olha que linda. Igual do meu brother, Pio. Salve aí, Pio. É, do Marquette que ele tinha. Que linda. Olha aí. Brabo demais, hein? Olha aí, rapaziada. Creto. Muito linda, viu? Beleza. Então, eu já mostrei duas motos pra vocês. Fireblade, HRC e a S1000. Vamos pra outra moto que eu teria também. Modelo novo. Essa moto aqui, galera. Olha que maravilhosa. Que trem de doido, hein? Que nave, hein, galera? Nossa mãe. Aí. Você tá doido, hein? Eu vi essa moto pessoalmente lá na Kawasaki. A moto é muito sinistra, galera. Pela foto é uma coisa, pessoalmente é outra, viu? Tem gente que prefere a preta dessa nova. Eu prefiro essa verde aqui. Eu acho ela mais doida. Olha. Que bagulhão, hein? Essa frente ficou estranha. Ficou louca demais. Beleza. Vamos pra mais uma moto. Ducati. Panigale. 1299. Aí, rapaziada. Cara, eu teria essa moto aqui toda hora também, viu? Olha o design dessa moto. Olha essa rabeta. Nó. Sem condição, né, galera? Olha que linda. Ducati, né, pai? Tem boca, não. Esse modelo aqui é doido também, mas eu não teria, não. Eu acho muito apagar ela. Se eu tivesse condição de ter uma Ducati, eu teria uma toda vermelha. Ou aquela V4R, né? Nova. Louca demais também. E última moto, que eu teria também. ZS... Não. GS S... 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 Mil. Eu acho que é a R que fala. Deixa eu ver aqui. Aí, galera. Olha esses reds novos. Que coisa de louco. Você tá doido? Tem base, não. Olha o tanque. Essa moto é bonita. Nó. Olha aí. Essa aqui já é a mais antiga. Mas... Olha isso, galera. Olha aí, que linda. Braba, hein? Galera, deixa nos comentários. Qual moto vocês querem aí. Como a próxima moto do meu canal. Deixa nos comentários aí. Dê dicas também. O que vocês acham. Qual que vale mais a pena. Galera, minha vontade mesmo é a S1000, tá? Minha vontade mesmo é a S1000. Quem sabe Deus abençoe, né? A gente conseguir. Deixa o like. Dá uma moral no meu canal aí. Se você estiver gostando dos meus vídeos, do meu conteúdo. Dá uma moral aí que nós vamos crescer. Demorou, galera? Então é isso aí. Tamo junto.